Pra formar com minha fêmea eu vou dizer como é que é Não pode ser pequeno porque é nóis mané Tá que provocou, se liga na moral A tá te renovando com o instinto animal Pra formar com minha fêmea eu vou dizer como é que é Não pode ser pequeno porque é nóis mané Tá que provocou, se liga na moral A tá te renovando com o instinto animal Pra esquerda, pra direita, para frente e para trás Vou mostrando meu apetite, com gostinho de quero mais Pra esquerda, pra direita, para frente e para trás Vou mostrando meu apetite, com gostinho de quero mais Essa sensação eu vou te apresentar Meu animal de estimação, você vai se apaixonar Ele é peludinho e gostosinho de apertar Mas se sente muito só, não vê ninguém pra ele brincar Eu te peço, Tati, encarecidamente Uma fêmea pro meu macho poder ficar contente Pra esquerda, pra direita, sem dizer que sou tal Vou mostrar meu apetite com o instinto animal Pra esquerda, pra direita, sem dizer que sou tal Vou mostrar meu apetite com o instinto animal Eu te peço, Tati, encarecidamente Uma fêmea pro meu macho poder ficar contente Pra esquerda, pra direita, sem dizer que sou tal Vou mostrar meu apetite com o instinto animal Pra formar com minha fêmea, eu vou dizer como é que é Não pode ser pequeno porque é nóis mané Tá que provocou, se liga na moral A Tati renovando com o instinto animal Pra esquerda, pra direita, para frente e para trás Vou mostrando meu apetite com gostinho de quero mais Pra esquerda, pra direita, para frente e para trás Vou mostrar meu apetite com gostinho de quero mais Eu te peço, Tati, encarecidamente Uma fêmea pro meu macho poder ficar contente Essa sensação, eu vou te apresentar Meu animal de estimação, você vai se apaixonar Ele é peludinho e gostosinho de apertar Mas se sente muito só, não vê ninguém pra ele brincar Pra esquerda, pra direita, sem dizer que sou tal Vou mostrar meu apetite com o instinto animal Pra esquerda, pra direita, sem dizer que sou tal Vou mostrar meu apetite com o instinto animal Eu te peço, Tati, encarecidamente Uma fêmea pro meu macho poder ficar contente Pra esquerda, pra direita, sem dizer que sou tal Vou mostrar meu apetite com o instinto animal